Olá, internauta! Para o programa deste final de semana, estamos preparando reportagens super bacanas. Você vai conferir como está o verão nas prainhas, a exposição de fotos, travessias do olhar e no quadro Sabores do Oeste, você vai aprender a fazer uma receita de bebidas geladas com café, hein? Tudo isso e muito mais neste domingo, às 10 horas da manhã, pela TV Naipi Rede Massa. Eu e toda a nossa equipe estamos esperando por você! Caminhos do Oeste. Oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.